E pacientes do Hospital de Campanha Pedro Bausi, que funcionava no Centro Esportivo da UFPE, foram transferidos hoje à tarde para o Hospital Mariano Castelo Branco, que fica na região da Santa Maria da Codipe, zona norte de Teresina. Nesta quinta-feira, quatro pacientes com Covid-19 já foram transferidos do antigo Hospital de Campanha Pedro Bausi para o Hospital Mariano Castelo Branco, localizado na Santa Maria da Codipe. Segundo a direção da unidade, adequações foram feitas para melhorar a estrutura, como a implantação do serviço de fisioterapia, aumentando o apoio da equipe. O hospital tem 31 leitos clínicos. Mais apoio na equipe médica, onde nós teremos a implementação do serviço de fisioterapia e da parte médica especializada. Nós estamos assegurando que os pacientes que precisam de tratamento clínico Covid-19 possam fazer num ambiente realmente hospitalar. Deixarão de fazer num ambiente improvisado para fazer num ambiente tecnicamente adequado. O Hospital de Campanha Pedro Bausi foi desativado porque a Prefeitura de Teresina não renovou o contrato diante da baixa ocupação. Os leitos da unidade foram transferidos para o Hospital Mariano Castelo Branco e também para o Hospital do Monte Castelo, totalizando 48 leitos de UTI. O Hospital de Campanha Pedro Bausi foi desativado para o Hospital Mariano Castelo Branco e o Hospital Mariano Castelo Branco.